20 de dezembro, Assembleia Legislativa do Maranhão, votação do orçamento 2018. Neste momento está sendo votado o orçamento de 1 milhão e 800 mil reais para a segurança em Timon. Um deputado fez campanha contra. Assista! Sr. Presidente Otelino, pelo bloco, líder do bloco, nisso pelo Maranhão, eu encaminho pela rejeição da emenda, tendo em vista os investimentos da segurança já feitos pelo governador Flávio Adinei Timon e a previsão orçamentária, inclusive, é pedido meu da construção de uma companhia no bairro Cidade Nova, além de todos os outros investimentos já feitos na segurança pública de Timon. Agradeço a boa vontade do deputado Eduardo Braide, infelizmente que chega no momento muito tarde, tendo em vista que o deputado já está com quase uma década, que é deputado aqui na casa. E você, Timonense, concorda com essa atitude?